Música 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 Salve, salve vikings igual queridos da minha irmada Midgard Aqui é o Vini E estamos mais uma vez aqui com um review De uma peça flango Esse é o Afrodite de Peixe Dos colegas do tipo que não conhece Da LC Models Ele chegou pra mim agora Demorou cerca de um mês pra chegar do AliExpress Eu comprei das lojas Do China Model Toys Então você pode entrar no site deles ou entrar No AliExpress e procurar A loja deles pra comprar A caixa é essa aqui, ela é maior Que uma caixa da Bandai Mais alta Mais esguia, a caixa do Bandai é um quadrado Imitando o Pandora Box Esse aqui é mais compridão Pra cima E mais fino Aqui tem a arte da frente Do lado tem o Afrodite Uns escritos em chinês, japonês conseguem ler Então, fotos Aqui umas fotos Da pose da figura E a parte de trás Não tem porra nenhuma Aí, vamos abrir Vamos pra cá Tô achando a moda Os models vêm desse jeito aqui Esse aqui, pelo menos, vem com a figura inteira Não vem com ela desmontada até o corpo A gente já vê aqui Já vou mostrar tudo aqui O que é mais fácil A gente vê aqui Um par de mão fechada Um par de mão Semi-espalmada Um par de mão espalmada E as mãos segurando As rosas Temos Quatro rostos Um com a rosa na boca Um de olho fechado Um gritando Um com o olho negro Que tipo Eu tô escondido Ninguém sabe quem sou eu Conectado em capacete E o rosto De paisagem Na Na action O segundo Blister Temos aqui as peças Armadura Peito, braço Ombreiras Parte do elmo Outra parte do elmo Acho que isso aqui é do braço também A parte da frente da cintura As rosas E um parafuso Que eu não sei pra que é Isso aqui acho que é da capa Aqui Vem o resto da armadura Os Pernas Canela, sei lá eu A gente vai descobrir Conforme eu vou montando Proteção de mão Proteção de pança Joelheira A parte de trás da armadura É tudo plástico Não é igual O seia Da Great Toys Com os treantes Que tem a parte do metal Isso aqui é tudo plástico E Aqui vem a capa Toda desmontada Também Os pegs Que você tem por na armadura Você vai ter que ir soltando E ir colocando Que eu vou descobrir Como faz isso Mais parte da armadura Acho que isso aqui é o cinturão Mesmo sendo plástico Vocês podem ver Que a pintura é bem boa Não parece Não deixa ele desejar nada E O último que vem junto É um Uma basezinha Que eu não sei porque Até hoje A Bandai não fez isso Que ela Deixa eu ver aqui Você dá pra ver Ela tem o símbolo do peixe Aqui Mó bonitinho E Uma nota de instrução De como montar Essa jossa Esse aqui Acho que é do Antigo ainda Até ó Porque vê o cabelo aqui Grudado em outra árvore Não vem Não mostra o corpo dele Separado Bom Eu vou tirar o Afrodite daqui Nossa Como tá Face E Vou mostrar as articulações dele E eu não vou mostrar montando Tá Bom Esse é o Afrodite Fora da caixa É Eu falei que não tinha nada de metal Mas eu tava errado Os pés são de metal Vou chegar Tem a articulaçãozinha no ponto pé Ó A figura é bem Sólida Não é Molegata E ela segue o padrão Dos Clutch Meat X É Cabeça Mexe o pescoço Junto Ombro Sobe até aqui Se eu rotacionar Ele sobe tudo É Tem rotação de bíceps Tem Articulação dupla no cotovelo Uma ball peg na mão Articulação De torso Ele sobe e desce aqui Para você colocar o protetor Na barriga Roda o torso É A perna sobe até aqui E vem pra trás até aqui A articulação dupla no joelho E a articulação no pé E a de dedão Então Eu vou montar ele agora Eu pretendo comprar mais Desses models Assim Então se vocês quiserem ver nos próximos Eu montando Vocês me avisam no comentário Mas esse aqui Eu não vou mostrar Porque eu não faço ideia Como monta Então isso vai demorar muito Então já volto E finalmente Esse é o Afrodite montado Deu um trabalhinho Mais ou menos Mas é só seguir O manual Mesmo está no De japonês Chinês Ele é bem didático Com as imagens Ele ficou Muito bonito Como vocês podem ver Eu estou surpresa Mesmo sendo tudo de plástico Ele ficou maravilhoso É É tudo bem firminho A armadura não cai Se chacoaia Ele é bem firminho A capa Só a capa Está um pouco meio estranha De mexer Mas de resto Está bem legal Ele vem com Seis pares de rosas Duas brancas Duas pretas E duas vermelhas Eu gosto mais da branca Então eu deixei a branca A articulação A ombreira Tem articulação O saiote Tem articulação Também Não atrapalha em nada A articulação dele E eu Estou maravilhado Ele saiu 104 reais Acho É um precinho Um pouco salgado Mas comparado ao original É bem melhor E E só para comparação Esse é o meu Máscara da Morte Original da Bandai E esse é o Paraguai A única diferença Assim mais gritante É o peso Porque obviamente Essa armadura inteira Aqui é de metal Mas em pintura Em Articulação Em qualidade Esse aqui É muito Bom Muito Surpreendente E uma surpresa muito boa Porque eu gastei Muito menos Que eu gastei nesse aqui Então Aconselho A compra Como sempre O link vai estar na descrição E então é isso Gente Esse é o meu review Desse belíssimo Afrodite de peixes É uma surpresa muito boa Como eu tenho tido sempre Com as figures Que eu tenho trazido Aqui da China Não esqueça De curtir o vídeo E de se inscrever No canal Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto